É isso aí pessoal, estou com essas três guitarras aqui, vieram aqui para fazer alguns serviços Essa foi blindagem e troca de captador, ela está com Evolution da Malagole na ponte Essa daqui foi troca de trastes e troca de captador Essa também, troca de captador e troca de trastes, nós colocamos inox Essa já tem inox, então não precisou mexer Bom, o que eu quero fazer aqui pessoal, é comparar o timbre delas, usando todas as três, o captador na ponte Mas uma coisa interessante que eu acho que vale ressaltar, quer ver só uma coisa? Eu vou medir aqui, primeiro tem a TW61, que ela tem o varitone Então pelos testes que eu fiz, o som que parece que não tira a característica do captador é o número 1 aqui Como se estivesse passando o som direto, tá? Então isso aqui pode ser que atrapalhe um pouco Mas uma coisa que eu acho que é interessantíssimo ressaltar pessoal É isso aqui, duas coisas, quer dizer, algumas coisas Mas olha, essas guitarras aqui, por exemplo, elas têm aqui a mesma medida Do captador até a ponte, tá? A princípio, de uma forma grosseira aqui, ela tem a mesma medida Mas olha só que interessante Olha, na A6 aqui, ó Desculpa que a minha trena tá meio velhinha Mas olha, na A6 eu tenho aproximadamente 65, tá? De escala aqui, quando eu tô falando de escala agora eu tô falando de pestana até ponte Tá? Então na A6 eu tenho 65 Na TW61 Também tenho 65 Tô medindo de uma forma grosseira, tá pessoal? Só pra gente ter uma noção Tá bom? Que eu acho que isso aí pode variar o timbre também E na Mustang Olha, a Mustang a gente tem aqui, ó 61 Então ela tá com 4 centímetros a menos Geralmente as guitarras Lesbos ou SG Elas têm uma escala menor com relação aos extratos Essa aqui é uma escala semelhante a extrato, tá? Então essa aqui tem uma escala menor Como a corda fica menor A corda vai tensionar menos Então isso pode mudar o timbre também, tá? Outra coisa que pode mudar o timbre É, por exemplo, eu vou tá tocando numa região aqui, ó E a corda, por causa da ergonomia das guitarras A corda ela pode variar de altura Tá? A altura da corda com relação ao captador Então tudo isso pode variar o timbre Há pessoas que vão dizer que a madeira Tem todo o meu respeito, tá? Eu particularmente nem ouço muito essa diferença de timbre Mas aqui eu não quero nem expor a minha opinião Quanto ao... Ah, o que é que muda o timbre? Não, é só pra vocês verem que tem Eu tenho 3 guitarras diferentes Esse aqui é um Evolution Ele é um Humbug em formato de P90, tá? Então, a princípio, penso eu que é o mesmo captador Mas montado em formatos diferentes Quer dizer, em corpos diferentes, né? Esse é um corpo diferente desse Mas eu creio que o que tem ali é a mesma coisa desse E daquele lá que só muda também a cor Tá? Então eu vou tocar todas elas em clean Em overdrive e distorção E aí vocês... Deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá? É isso aí Na minha opinião, com questão de captador Malagoli, pra mim, dispensa comentários Eu sou super fã da marca Eu acho sensacionais os captadores Eu acho o material da Malagoli sensacional, tá? Então eu vou fazer esse teste aí É só pra colocar um salzinho na pimenta mesmo Tá bom, pessoal? Lembrando que as guitarras estão aqui, ó O headstock aqui não tá encostando Aqui na minha bancada, tá? Senão eu teria colocado uma flanela aqui Isso aqui tá tudo escovado Tá tudo limpinho Eu tenho bastante cuidado aqui com o instrumento do pessoal Vamos ao teste aí pro vídeo não ficar longo Bom, pessoal Não sou nenhum tocador de guitarra profissional Só pra quebrar o galho mesmo Então o que eu fizer com uma Eu já faço posteriormente com a outra Primeiro clean Overdrive Distorção E depois uma distorção com delayzinho Só pra gente dar uma noção Então vamos lá Tchau 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 E aí pessoal O que é que vocês acharam? Uma coisa também que pode mudar o timbre A gente que toca guitarra sabe disso É o volume aqui Então eu tentei manter sempre o mesmo volume A pegada também Então eu tentei manter sempre a mesma pegada Na hora de fazer o solinho aí Eu fiz um pouquinho diferente Mas uma coisa é certa Que sonzeira Que sonzeira Como eu falei Acho que o Malagoli dispensa comentário Eu sou super fã Então deixa aí no seu comentário O que é que você achou E é isso aí Tamo junto Se inscreve no canal Deixa seu like Vamos que vamos Vamos com Deus Valeu Até a próxima Deus abençoe E aí E aí Obrigado.